Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Pontualidade nos voos. Operação fim de ano realizada nos 15 principais aeroportos do país registrou que não houve atraso em 89% das decolagens. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações para a gente. Olá, Luana. Olá, Roberto. A operação especial foi concluída no último domingo. Foram 26 dias de reforço no serviço para atender a alta demanda nesse período de fim de ano. Mais de 13 mil profissionais da iniciativa privada e de órgãos públicos trabalharam nessa operação especial de fim de ano. Esse índice de 89% de pontualidade atende a meta estabelecida pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Conaero. A maioria dos viajantes também aprovou o serviço oferecido nos 15 aeroportos entre os dias 14 de dezembro e 8 de janeiro. Esses 15 aeroportos são responsáveis por 80% do fluxo de viajantes no Brasil. Segundo pesquisa feita pela Secretaria de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, o índice de satisfação dos passageiros alcançou 4,26, numa escala que vai de 1 a 5, onde 5 é o melhor desempenho. De acordo também com a Secretaria de Aviação Civil, a estimativa é de que cerca de 13 milhões de pessoas passaram por esses 15 aeroportos durante essas festas de fim de ano. Entre os terminais que nós estamos falando estão o de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, o de Santos Dumont e do Galeão, no Rio de Janeiro, e também o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília. Roberto. Muito bom. Obrigado, Luana, por essas informações. E a queda dos juros anunciada pelo Banco Central já mostra impactos na economia. Dois dos cinco maiores bancos brasileiros decidiram reduzir as taxas cobradas dos consumidores. Foi o terceiro corte seguido nos juros e o maior desde abril de 2012. O efeito foi imediato. Dois bancos do país vão reduzir taxas cobradas de consumidores, pessoas físicas e jurídicas. As pessoas também vão sentir no bolso a redução dos juros. A conta é simples. Quanto mais o Banco Central reduzir a Selic, mais barato vai ficar o consumo quando a opção de compra for a prazo. Isso porque quando a gente compra uma mercadoria a prazo, é calculada no valor final deste produto uma taxa que tem como referência os juros definidos pelo Banco Central. Essa redução, eu acho que vai aumentar também a questão do consumo. Eu acho que isso é importante. Como a tendência natural, eu acho, de reduzir esses juros. Essa intensificação do processo de corte de juros deve mostrar o efeito com mais intensidade em meados do ano. Então, a nossa expectativa é que no segundo semestre nós já tenhamos um quadro de recuperação mais claro. O impacto que isso tem no crédito ao consumidor, nas rolagens de cartão de crédito, coisas dessa natureza. A expectativa é que essa queda de juros vá se refletir nessas taxas e com isso recupere um pouco a demanda dentro de alguns meses. Entre os fatores que fizeram o Comitê de Política Monetária reduzir os juros estão queda da inflação, que diminuiu para 6,29% em 2016 e a previsão que fecha em torno de 4,8% em 2017. Redução de despesas e aprovação do teto para os gastos públicos. Para este economista, o país já mostra sinais de recuperação. No contexto que nós estamos vivenciando e na medida em que você tem sinais na economia, principalmente de indicadores macroeconômicos, principalmente no caso específico, inclusive, da queda da inflação, isso significa dizer que o Banco Central está em condições, ele se sente confortável para baixar essas taxas de juros. No município de Praia Grande, em São Paulo, o presidente Michel Temer comentou a redução dos juros. Na verdade, nesse brevíssimo tempo de governo, nós já reduzimos a taxa de juros e há uma projeção, nada certo, evidentemente, mas há uma projeção no sentido de que os juros venham caindo paulatinamente, porém responsavelmente. Com muita responsabilidade é que os juros deverão cair. E isto, curioso, já teve repercussão no mercado financeiro. Você viram que os bancos já começaram a reduzir também as suas taxas de juros. Nós estamos nesse trabalho e esse trabalho tem dado resultados. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, completa 80 anos de história e de contribuição à educação do Brasil. Esta foto é da primeira equipe do INEP em sua antiga sede no Rio de Janeiro, quando ainda se chamava Instituto Nacional de Pedagogia. O órgão foi criado em 1937 para fazer pesquisas sobre os problemas do ensino brasileiro. Foi em 1992 que recebeu o atual nome, em tributo ao educador Anísio Teixeira. Na comemoração de 80 anos de fundação da autarquia, realizada em Brasília, o filho do educador foi homenageado pela atuação do pai à frente do Instituto. Nos sentindo profundamente honrados, porque num país que tem uma memória não muito forte, você está ainda homenageando alguém que já está morto há 45 anos. E recebendo homenagens como essa durante esse período é motivo de muita satisfação. E oito décadas depois da criação, o INEP ganhou a sua primeira bandeira oficial e recebeu ainda outros presentes. O lançamento do selo e carimbo comemorativo dos Correios, um novo portal na internet e o prêmio INEP de jornalismo. O INEP é hoje responsável pela elaboração e aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e também coordena as avaliações e estatísticas da educação nacional em todos os níveis. O INEP faz todos os levantamentos do Censo da Educação Básica, o Censo da Educação Superior e realiza as avaliações da educação básica com o Saeb, a Prova Brasil, a ANA, e faz os exames com o Enem, o INSEJA e o CELP-BRAS. Além disso, no Ensino Superior ele realiza o INAD, toda avaliação institucional e contribui para a elaboração de índices de qualidade que permitem monitorar a educação brasileira. Sem o INEP jamais nós poderíamos promover um ENEM com a qualidade, com a segurança que nós promovemos todos os anos. E para completar a cerimônia de aniversário, o INEP teve direito a bolo e música clássica. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto